Banco Nacional Comércio Timor-Leste transfere na Ossan Dólar Americano Milhão Rat.cia da Programa Merenda Escolar e a Município Rat. Presidente, Conselho e Administração, Banco Nacional Comércio Timor-Leste, António Vítor Ratateng, Orçamento Milhão Rat Ressim da Programa Merenda Escolar, foi executa e a Município Balcau, Manufari Bobonaro, no Laotem. A cooperação do Ministério Estatal, que foi mais, transfere a Muto com 4.9 milhões, 4.970.000 de Ressim. Agora foi enralado para o município Rat, e a Maliana, e a Balcau, e a Sáme, e o Los Palos. Conta a Muto com 238 contas. Na Muto com a Muto, por exemplo, a Maliana e o Grupo Muto com a Merenda Escolar, teve 32 contas, quer dizer que a Muto com 32 companhias, ou a Associação Grupo Senebe, que foi fornece para a Merenda Escolar, e a Balcau, e a Sáme, e a Sáme, e a Sáme, e a Sáme, e a Los Palos, e a Sáme, e a Sáme, e a Sáme. E a Dílina agora foi mais, mas até a data não se deu. Presidente, Conselho e Administração, Banco Nacional Comércio Timor-Leste, não informa. O problema é que o Banco é soro, mas o fornecedor será o que conta bancária atraso, também precisa identidade em seu cartão eleitoral. O bilhete de identidade não passa a porta, mas foi embele o que conta bancária. Agora o problema é que os problemas se enfrentam com o que se passa a contar. Mas agora não se não conta, mas se não atualizam, precisamos identidade. Agora o valor é a televisão, precisamos identidade em casa para ver o movimento da conta. Porque não é um bom que não é uma equipe de cartão eleitoral. Mas agora é ter um cartão eleitoral, o bilhete de edad e o passaporte, para melhorar a conta. Por que, temporariamente, achei com as condições. Mas é um bom movimento da conta. Banco Nacional Comercio Timor-Leste o transferi ao programa de renda escolar. Não é um autoridade no administrador do município. Sira na conta bancária, mas que foi em Bela que continua a transferir para a escola Sira. Governo de Rússia e Ministério da Administração Estatal alocam na Ossan dolar americano milhão Sanulure Selima, onde implementa o Programa Merenda Escolar e a Território Nacional. Verônica Barros, João da Costa, com a RTTL. Ato retam informação factuais não atuais? Queda a lua, inscreva-se e a canal RTTL. Hanehan butam notificação, for comentário na Fahitutang, para media sosial Sira Selek.